E dois pedidos de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entraram na pauta da segunda turma do Supremo Tribunal Federal na terça-feira. O habeas corpus que questionava a decisão do relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça foi negado por 4 a 1. Em seguida, o julgamento da ação que questiona a parcialidade do Sérgio Moro foi adiado para o mês de agosto. Os ministros ainda negaram por três votos a dois o pedido de liberdade provisória para que o ex-presidente Lula esperasse o término do julgamento fora da cadeia. Era improvável, mas os dois pedidos de liberdade do ex-presidente Lula acabaram sendo julgados de última hora pela segunda turma do Supremo. O habeas corpus que questionava a decisão do relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, colocado na pauta pelo ex-presidente da segunda turma, Ricardo Lewandowski, foi negado por 4 votos a 1. Já o julgamento da ação que questiona a conduta do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi adiada para agosto na volta do recesso do judiciário. Os ministros também negaram por três votos a dois o pedido de liberdade provisória para que Lula esperasse o término do julgamento fora da cadeia. O pedido foi defendido pelo ministro Gilmar Mendes, que ontem retirou o habeas corpus da pauta, com a justificativa de que precisaria de mais tempo para analisar o caso. Reconheço haver plausibilidade jurídico no pedido de eliminar apresentado pelos impetrantes. Eu estou propondo também ao colegiado que, enquanto não concluirmos o julgamento, que se conceda a eliminar para segurar a liberdade do paciente até o julgamento final deste habeas corpus. As informações noticiadas pela defesa não permitem, por hora ao menos, e nesta sede, o alegado constrangimento ilegal e seu respectivo reconhecimento. Não está em debate, neste momento, o acerto ou desacerto dos atos jurisdicionais praticados em primeiro grau. Por isso, senhora presidente, mantenho o voto que, então, proferi. A decisão mantém Lula preso até a retomada do julgamento, na primeira semana de agosto. A presidente da segunda turma, ministra Carmen Lúcia, lembrou que fatos novos sobre a conduta de Moro podem mudar os votos já colocados sobre o assunto.